xalão xalão vamos aí mais uma dica para você que frequenta o monte quando você for ao monte vai em busca de um particular com Deus não vou atrás de revelação de profecia porque o que mais tem no monte a gente doido para revelar a gente doido para profetizar tá bom então por isso que há muita gente frustrada que eu vi muita profecia muita revelação não se cumpriu nada então quando você for no monte vai tirar um particular com Deus você viu o exemplo de Moisés que estava no monte ele teve um particular entre ele e Deus Jesus era ele e Deus Elias era ele e Deus é claro que Deus vai usar os irmãos tá mas vamos ser sinceros hoje tem cada profetada tá bom então esquece profeta de pé do monte profeta de cantina profeta de estacionamento esquece se Deus quiser falar com você ele vai saber como falar tá bom então aí não vá recebendo qualquer profecia qualquer revelação e você vai ser ter menos chance de sair frustrado tá bom tem o seu particular com Deus xalão xalão e aí e aí e aí